Quando você vir uma aeronave nos céus do Brasil, saiba que de alguma forma a Força Aérea Brasileira está conduzindo aquele avião. Uma força brasileira que garante a soberania do espaço aéreo do país. Ciência e tecnologia, essas foram as principais vertentes de investimento escolhidas pela FAB nos últimos 50 anos. A utilização do conhecimento como base estratégica e segura para a defesa e desenvolvimento de uma nação. Da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que a Força Aérea Brasileira dá asas ao desenvolvimento do Brasil.